Temos convidados aí, a família da Zona Sul, Mano Brown, meu parceiro, o Racionais 2017 RCO pra sempre, família Racionais, devalece Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos Flores e Valores, Flores e Valores, Flores e Valores Somos o que somos, somos o que somos, Flores e Valores Conspiração, fã, de interna, Jornal, hoje já vai, Capuim Os não sabiam, um som pra mim, se Deus me fez assim, deixou neguim Lúmes e ovelhas negras desde sempre acompanham minha frase negra Bem era nós também, sim Na linha pontilada vou indo, indo, indo na terra Cujo herói matou um milhão de índios Porquê nas marginais, os ventos agem como reis Gostar de nós, tanto faz, tanto fez O mundo me degradar, batar pra vocês Nunca, porque eu não falei, nem isso, isso é o que eu não sei São Paulo tem dinheiro pra caralho, pra tentar, né? Sem perder o foco, olha o fluxo, se eu vi Os blocos, tudo que sou, x fica, estouro, preço Alvaro é no ouro, é luto Somos o que somos, somos o que somos Mãe O sol, porque é o espaço É a solidão, o limão, o peco é o leão Quarto, o oxe, corre a indignação Vamos ultimar, vagão, desilusão Liberdade de onde se exerque Meditado de ficar, cada coco que merece Foi bem, então não se mexe No quezão, escatecleta, cara pro chão Ninguém se pega, eu quero uma espécie de dinheiro Nada pessoal, o assunto é financeiro Difícil compreender, sem as suas leis Não são minhas, nem as inventei, eu me adaptei Era a cria, muçulmano, os USA Vem de pouco como um jogo de chatez Seu estudo da velha, sedução do meu desejo Me sinto abusar do vermelho Bens materiais, não pago seu beijo E cores reais, no rosto amor eu vejo Que se age no verde, o negro lá dentro do céu São os entes parceiros, do banco dos céus Por quê? Somos o que somos, somos o que somos Cores e valores Desde o desacreditar Listo, preto e amarelo, a gente se identifica Quanto a nossa terra fica, pode vir qualquer teste Lista fria do sul ou o calor do nordeste O que tá tendo no momento é liberar, eu e o dólar No chate de corola nós também tá O certo é certo, tiozinho, mas tô, olha por mim Muitos forços na obra, tenho gana de sobrar Mente real, valinda flor, rico, clube, feio Na medida do possível, vou louvando o Senhor Dinheiro é bom, nunca bom, não vai o agô de fogo Pessoas determinadas, demonstrando valor, vou nessa Chama na reunião, mano, o Hélio Chama na reunião, mano, o Hélio Chama na reunião, o Hélio Chama na radiação, o X do Papa tá aqui Chamou na radiação, o gerente é nosso O segurança é nosso O plano é esse, o salve Atenção, meu Deus Caralho, mano Eu falei e eu pedi Eu falo pros caras toda a mão Eu avisei Eu te disse Chega na palma da mão O Brasil Coisa nossa Eu sou Vila Fontão Pão, muito amor Simples assim Meu pão vão dar sabinho E por um gosto pessoal do filha do ninguém Laranja e preto decidiu se cê é assim É assim, ó Branco, mafinho, vinho, tito, caminho Quem permitiu, eu dirigiu Me sem filme, dizem Crime é o rap Dizem, rap é o crime Você diz, você decide o resto Só conheci O olho por ouro era além Cê gava todo cê vem Pra ver direito, revêem Viver, deixa viver Quando era boca, só bema Já claro, sabe, sabe Sabe, sabe, já consegue Seguem sem juízo Segue, se você não deve Não fica leve Sem preto na esquina Objetivo só Quantas vezes é suficina E na parede é melhor Ó Vinte cada um Pra quatro, moleque Quatro é quatrocentos mil Bruto Eu sei como Fazer um plano Estratégico Cê Traz pelo cais Vai Com o controle da Bélgica Vem Dez, três, noventa, cem Pede de cinquenta Quê esse cachê Cando curto tem Novecentos por minuto Quero ver quem Cinco ponto sete por dezoito Para Testos e canhotos Compacta e segura, mano Com o impacto do Fulaton Com o cara são o Fulaton Os caras são a vista, tio Para o dano se arromba Vários homem bomba Entre as rômeras Suas e microcâmeras Top sistema do shopping NAD Olha só os fotos vão ver Uma pôr becô Duas dá em dólar Ninguém flota é em dólar A firme é bico eu sei que eu ver A festa acaba sendo Se falta pra geral Porque nada vai bem Se os negócios vão mal Meu bebê é fraco Eu sei Garra torreça Se reciclo dos mil negui Zica Hey Ei Pinoota Vamos Praga, vem quem vem, quem vem? Racionais, dois pais e melhores dias de nossas vidas Mudar pra ser feliz Poco ela 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 Olha só aquele shopping, que da hora Os moleque na frente Tem dinismó De pé no chão, mal vestido, sem comer Será que alguns que estão ali irão vencer? Minha missão tá na pista, pode pá que eu encosto BM, branco e preta, MD, com a volta, assim eu gosto Os nego chatos no rolê de Mercedes Apenas dois, três, quatro, a volta, a pouco vem Seu sonho de ter a parede verde vermelha Rap só, CBR, com a VMAX, lapê R8, GT, com a Porsche e carreira Vou no pulso, Zenit, Ampatec, Felipe O pingente de euro, com diamante, safira Nunca solte o cordão, não tem governo, acredita O neguinho sem bag, existe, pode até chegar Na loja, vê uma nave, zera, índice Eu não quero compro, e sei desconturo A vista, vendo, podendo pagar, tenho a certeza que vou desconfiar Desconfiar Coz assim, merda, esforço, nada muito século Seculou, aceita, seu status, nem sua cor Eu com cordão, cagri, 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 cagri Eu amo se a mama orduela, fico truando Door Bus 3000, Manor Mora tentando Assim falou, Noelmime de quen, sem ter como Sem dinheiro, cê não entra no gang E não corre do cash, tem que ano é de perder Silencial seu sonho, acreditar em você Some limit, cê que sabe, sabe Quer chegar onde, o telecóprio de no Iagen Conquiste sua condição Sem calma, malandrade é viver Depois que aposentar, não pode mais sofrer E todos ao meio, é patrimônio e riqueza O favela é proeza, ao tentar a dobreza Viajar, o porto tem que ser primeira classe Hotel, ciclo e estrela em Miami, na night giga Os nego quer algo mais que um barato pra dormir Os nego quer, ou só viver de aparência Quer ter roupa, quer ter joias e cruí Quer ter euro, quer ter dólares e cruí Eu quero ouvir então Não é o de papelada, é mó guerra Na roda de pavelada é bom com ela Tudo faz parte do kit Da sobrevivência A velha guarda que comanda o samba Diz o nove mil da sobrevivência Então vai DJ C é piloto danado Aí sim, hein Aí eu gosto, hein Seu parceiro ali no gris O sol vai brilhar É preciso renascer O que? Então fique vivo, Joe O sol vai brilhar Onde que tive que morrer Começar de novo Caminhando em vão Triste sem direção Pensamentos voam Tira os pés do chão Ninguém vai me notar Sou um homem invisível Que mantém a distância Prefira assim A luta por dias melhores Faz o mirandeiro mais forte Ele acredita que pode Quer juta a sua sorte Tem que pra isso se jogue Comode-se Não se pode conforme em posições Fazer que o homem ignore as emoções Nem sempre as ações são condenações Melhor entender os corações Ocuro Se deu presente no achado do injusto Pois cobrança tem muito Para for minutos Eleveu o escudo Defendeu o orgulho Pois verá o futuro Quem tá vivo no fundo E sai cruz Daquilo que contém Seguro que tem O mal não quer o nem O caminho é bem mais fácil Quando tem chão Isso Quando te dizer o que ser Ou você não vive Não sofrer será Esperar o que é de se terá Perdendo dessa ópera Na vida me exaspera E quem morre de véspera E te zépera E te zépera O margem o que será Será Diz que dou Diz que dou Dora Mas luz ele proverá É creio que me beberá O que é preciso acelerar Meu rap causa a cólera Veste o vai Pouco e pólgura Na vela pode apavorar Paga essa sua pérola Tipo o colômbio Tiro o rétola Pesta o famoso é pábola Pela uma vela cédula Pela juventude crédula E tem só pinho e pôdola E tem só O som vai brilhar Pode ser pinho e pilhada É preciso renascer E tem pé de jogo E tem só pinho e pilhada E tem só pinho e pilhada O que é preciso renascer Mas conversa de novo E eu sei Oh não Na busca do impossível Eu vou ser tão acessível Aqui eu não fiz Jesus, eu errei E eu pergunto ao Senhor Este filme não tem de ser sonhador O Homem Invisível O Homem Invisível O Homem Invisível Muito obrigado, RCO É a hora da hora da hora Você sabe, eu sei Você sabe O Homem Invisível O Homem Invisível